Chega de falar de BBB? Não, eu quero ainda só falar uma coisa, é porque eu puxei no começo da questão do espiã, porque ela roubou a cena, né? Quando a Sarah começou a demonstrar ali os dotes dela de espiã, que ela tava sempre nos lugares, a gente fala assim, gente, que genial. Como é que era pra você isso? Você sempre foi assim, de gostar de pescar as coisinhas que tava acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu tenho mania, é real, mas é mania mesmo. Tô conversando com vocês aqui, a gente que é mulher tem um negócio aqui, né, que a gente consegue ver aqui. 360, né? Uma visão periférica aqui do negócio. Aí eu tô aqui falando contigo, eu tenho mania de sondar o que tá acontecendo ao redor. E no jogo, a gente no começo do programa ali, era muito só eu e o Gil, né? Então faltava informação chegar até a gente. Se a gente não fizesse isso, a gente não sabia que nada tá acontecendo naquela casa. Que o povo não chegava e contava pra o que tava acontecendo. Então eu ia atrás mesmo da informação. Ah, eu ia mesmo. Inclusive, eu até vi já... E pior que eu falava isso entre as pessoas, eu não sabia que eu falava isso. Que eu deixava isso tão aberto pro Brasil que eu tava fazendo isso. Eu vi uns vídeos meus falando que tipo assim, Gil, eu tô fazendo de propósito mesmo, eu vou lá, eu fico escutando. Eu não sabia que eu falava tão abertamente sobre isso. Agora que a gente perde a noção que tá sendo filmado, meu Deus. Perde mesmo, eu ia falar, perde total. Mas você tem essa experiência, você foi. Perde a noção? Total, total. Total, total, total. Quem me dera se eu não perdesse, a gente perde demais a noção. A gente perde demais, a gente fala muita coisa, a gente pensa muito alto. E é engraçado que a gente pensa bem assim, ah, vou falar isso aqui só pra você porque ninguém tá mais escutando. Ninguém mais, só o Brasil inteiro tá escutando. De repente uma coisa mínima, você vê que virou algo gigante, não? Sim. Mas pra você era tipo assim, era mais comum você tá sempre ligada que tinha câmeras e evitar falar coisas? E em algum momento escapulia ou era o contrário? Tipo, em poucos momentos você lembrava que tinha câmera? É o contrário, é o contrário. Sabe quando a gente lembrava que tinha câmera? Quando eu tinha, assim, a maioria das câmeras elas ficam atrás dos espelhos, a gente não vê. Mas algumas que elas ficam na casa. Então tem quando ela vira, aí você lembra que tem câmera. Se é isso que você vê, a câmera virando, é você, opa. Não passaram olhos na câmera, faz barulhinho no metal. Eu acho assim, ó. Você ia escutar a câmera fazendo, sabe, ela virando assim pra você. Aí eu acho que a hora que a gente lembra que tem câmera. Porque até então, aí a gente até brincava assim, nossa, o assunto deve tá bom, porque a câmera virou pra gente agora. A gente até brincava sobre isso. E aí você até corta, você fala, eita, peraí, virou a câmera. Eita, aí você lembra, tipo, tô sendo filmado, o que eu tô falando aqui, sabe? O que é uma coisa que você mais sentia falta lá dentro? Eu acho que é de poder ligar pra algumas coisas aqui fora pra poder entender, sabe, de o que tá acontecendo. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Falar sobre aquela galera pra outra galera, né? Isso, que não é aquele povo que a gente tá convivendo todo dia. Sabe quando você quer fazer uma fofoquinha pro amigo, que você quer ligar e falar assim, gente, eu preciso dar uma desabafada. E de coisa material, assim, tipo, alguma coisa. Celular, né? Vamos combinar que é o celular. Sabe que eu acho que eu sentiria muita falta de um salão de beleza, de cabeleireiro, sei lá, de... Eu sentia falta. Imagina a loira aí. Tirar cutícula. Gata, lá não tem secador. Imagina a gente com esse cabelo loiro. Não tem secador? Não tem secador, porque o secador faz barulho no microfone, então não pode nada que faça barulho. E aí fica os cabelos todos molhados. Você fica assim, ó, jogando os cabelos. Pode, deve ter vários dias que eu fico com o cabelo assim, ó, pra secar o natural. Aí quando ele secava, aí tinha chapinha e babyliss. Aí depois que ele secava, aí eu passava uma chapinha e um babyliss. E imagina ainda você é loira, né? Imagina pra manter um loiro sem cuidado. Pra manter um loiro sem um secador. Que é o que mais resseca. Eu falo, o sonho de ver a azul, eu quero ver ela loira. Ela não. Aí eu falo assim, meu amor, se você quiser cuidar do meu cabelo pra mim, aí tudo bem. Mas assim... Eu falo assim, fica linda a loira lá. Não. Não, fica linda. Mas assim, eu tenho zero paciência pra cuidar de cabelo. Aí eu falo assim, se você quiser cuidar do meu cabelo pra mim, manter ele lindo, maravilhoso pra não quebrar, aí tudo bem. É que nem a Vitube lá com aqueles mega hair dela, né? Tava todo mundo na situação maluca de cabelo. Eu ia ficar com os cabelos assim, ó. Pior que era complicado. Pra mulher é complicado. Eu sentia falta muito disso. Assim, secador sentia muita falta. Tiraểu de tal coisa certeza. Tira a partir. Tira a partir.